Olá, me chamo Maísa Santa Rita, tenho 20 anos e represento Brasília, a capital federal Miss Brasil 1 de 2019. Nascida e criada na capital do país, me sinto honrada e privilegiada em poder representar um pouquinho de cada estado, devido à miscigenação que encontramos aqui em Brasília. Considerada patrimônio cultural da humanidade, Brasília seguiu o plano urbanístico desenvolvido por Rússio Costa e teve como orientação arquitetural de Oscar Niemeyer. O meu objetivo é representar o Brasil, Miss World 2019. Por isso, eu conto com a torcida de vocês dia 3 de setembro em Vento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Beijos e até lá!